O careta que transportava sementes de milho acabou tombando na SC283, aqui saí da Seara para Chapecó na tarde desta quinta-feira. O careta com placas do Rio Grande do Sul descia a 283, acabou acessando aquela estrada de chão, subindo para o Nações, e lá em cima acabou tombando, o motorista acabou pulando, não teve apenas ferimentos leves. A carga de sementes de milho ficou espalhada pelo barranco e a careta que interrompe metade da pista. O Corpo de Bombeiros encaminhou o motorista com ferimentos leves ao Hospital São Oroque, o Político Militário está no local fazendo os levantamentos em orientação do trânsito. Segundo informações de um popular, o motorista teria percebido a falta de freios, acessada essa rua secundária, onde são aquelas pessoas lá em cima e depois para o lado, para o lado da cabine e do caminhão. O caminhão acabou tombando no barranco e ficando aqui na pista. Foi acionado um guincho agora para fazer a retirada do caminhão e também a limpeza da pista por parte dos bombeiros. Belos, 30 anos da transformação está na sua vida com informações do repórter Fábio Wallace.